Oi gente, tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade de nosso Deus. Gente, estou aqui no fundo de casa, só fazendo a introdução desse vídeo, que eu comecei a filmar para vocês e esqueci de fazer a introdução. Então é isso gente, bora assistir mais um vlog feito com todo o meu carinho. Também já peço para vocês não esquecer de deixar um like aí no início, tá bom? Comentar, se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vlog para muita gente. Agora bora assistir mais um vlog feito com todo o meu coração. Vamos lá, Vitão, com a sua professora da vida, mamãezita. O Vivi tem tarefinha para fazer, ele já ouviu o vídeo explicando sobre o que, Vitinho? A nossa rua e nossa casa. A nossa rua e nossa casa, resumidamente, nossa comunidade. Verdade, o Vitinho vai fazer agora um desenho. A minha, a nossa rua e a minha casa. Vai fazer assim, né, um desenho sobre o que? Sobre a nossa rua. Sobre a nossa rua e nossa casa, né filho? Eu vou aqui gente, assessorear esse rapaz. Mãe! Oi! Eu posso fazer um recorte? O que? Falar um recorte? Pode, pega o seu marco. Olha, foi assim, ó, totalmente. Na minha sala, não pode colocar, parece que é um motilifrinho. Não? Não. Porque é risca, né, Vitor? É. É, a gente colocou ele porque é um caderno velho. É, é mal velho. Né? Uhum. Então faz aí. Eu vou deixar para aquele aqui, né? Não, Vitinho. Nossa, como para o Canelo? Ai, Vitinho, é assim. Oi, Canelo. O que que eu faço quando eu enchei? Ué? Mas? O Vinícius vai fazer o desenho do que? Na minha casa? Não, faz bonitinho. Na minha rua? Na minha rua? Faz o desenho aqui. Uma rua. Como que você pode fazer? Faz a rua assim, ó. Depois tem um risco no meio, né? É, faz um risco. Tem que ser daqui até aqui? É. Nossa rua, né? Tem que ser um pouquinho reto, né? Tem que estar, né? Agora, faz outro risco. Aqui? Faz mais estreito. Aqui? É. Agora aqui você vai fazer a nossa casa, a casa do vizinho, que é a casa vazia, a casa do vizinho da frente. Mas, 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 como que a minha casa aqui é tão comprida? Não, pode sim, Vitinho. Não precisa fazer idêntica a casa da gente, né? É um... É nem comprido. É um... É um... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 fogão. Até uma amiga aqui do canal falou que tava muito desanimada depois que tinha comprado esse fogão porque tava ficando com cara de velho por não sair a gordura, as manchas que espirra das panelas das gradinhas facilmente igual a maioria dos fogão. Tem tipo de gradinhas que facilmente saem, né? Você pega uma esponja com um desengordurante, esfrega, deixa de molho, solta aquela lá não, aquela lá a gente tem que gastar com produtinhos, né? Pra fazer uma faxina uma vez por semana se você suja bastante fogão, se você usa bastante uma vez por semana. Agora se você é aquele tipo de pessoa que quase não cozinha aí é mais tempo, né? Mas eu todo mês vou ter que comprar, todo mês ou um mês e meio, eu tenho que comprar aquele produtinho lá que tem um nome horroroso, que é o diabo verde, né? E... Mas ele salva muito nós, donas de casa no quesito de limpeza de grades de fogão, grelha e tudo mais que a junta gordura que impregna, né? E também, gente eu tava falando comigo mesmo e falei será que eu já mostrei como que dá pra limpar esse tipo de de boca de fogão? Essa tampinha da boca? eu faço o seguinte não sei se talvez você já sabe, mas talvez também não saiba então eu quero mostrar pra vocês não que vocês tem que fazer igual mas a gente dando de casa gosta de compartilhar aqui, né? alguma coisa que pode te ajudar ajudar a amiga às vezes a amiga não sabe então é muito muito bom sempre compartilhar algum alguma diquinha nem que seja uma dica pequena coisa mínima mas às vezes a gente pensa que todo mundo sabe e não é todo mundo que sabe então vamos lá então meninas ó eu pego assim às vezes fica um monte de manchinha né? ó tá vendo essas manchinhas que fica? então assim daí talvez você não saiba que se você pegar um pedaço de bombril seco ó está seco e esfregar assim gente olha com um pouquinho de força claro vai sair tudinho gente é incrível não precisa nem de de pôr algum produto pra soltar aí se tem muito engordurado que às vezes você derrama alguma coisa assim e der criou tipo uma gordurinha aí você depois só passa um detergente com uma esponja mas sem ficar assim se matando sabe? esfregando mas não não é válido para todo tipo de tampinha tem tampinha que tem que ser na base do esfrega mesmo mas esse tipo de tampo aqui ó ele fica limpinho ó aí talvez você só vai dar uma passada de pano no fogão que está limpinho o fogão e só tem alguns respingos na boca do fogão daí você não quer lavar tudo só dá uma uma manutenção então fica a dica ó vocês pegam esfregam ó nem precisa ir na água se for alguma coisa rápida sai tudinho impressionante como eu disse depois desse processo aqui vocês perceberam que saíram as manchas mas você passar a mão e você sentir gordurinha vocês lavam normalmente com esponja e detergente vou mostrar aqui pra vocês tá vendo ó essas manchinhas aí ó agora eu vou fregar e mostrar olha sai tudo gente enquanto eu tinha lavado a louça limpado o fogão gente eu deixei de molho as minhas gradinhas né com aquele produto que você já tem costume de ver a Evelyn até tava admirada até quando pode deixar eu falei assim no mínimo 30 minutos é que eu ainda não lavei porque eu tô limpando o fogão bem limpado aí depois eu já vou lavar as gradinhas e pô e a Evelyn tá aqui faxinando também gente é então gente eu vou passar o paninho de novo pra tirar esses pelinhos já eu volto tô usando esse produtinho aqui gente esse SIF ó ultra rápido sem enxague máximo brilho pra mim é limpar aqui ó ao redor desse fogão aqui ele é espelhado daí tira as coisinhas que tá escorrido normal que a gente faz comida vai escorrendo tira também o embaçamento de dedo essas coisas né poeirinha também que ajunta nessas voltinhas passar um paninho seco agora aí gente gosto culto né a gente vem fazer o que Vitor quando acaba quando acaba o culto que a gente vem fazer tomar açaí quando ela sair é lanche eita igual o meme que a minha amiga Patrícia mandou pra me notizar aqui quando o casal sai pra sair amor casal crente quando sai pra sair pra comer casal crente quando sai pra sair não é quando sai pra sair pra comer olha ficou na ponta eu fiquei na outra deixa eu ver o do Vivi eita que delícia que delícia o Vivi eu coloquei uma paçoquinha aqui o Vivi põe uns uns negocinhos né filho é barulho agora o casal tá demorando a gente escolheu o deles o casal voltou depois de 5 anos gente olha lá eu tava falando pra eles que o açaí deles tá tudo bonitinho feito bolinha olha meu que bonito o mesmo 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 meu Deus do céu gente como de costume eu sempre chego do culto venho aqui na na pracinha trazer a princesa pra dar umas voltinhas porque daí ela fica nervosa de ficar trancada dentro de casa aí eu fico com dó daí eu trago ela aqui na pracinha olha lá a alegria dela gente tem um novo integrante aqui né Vitor quer mostrar um novo integrante aqui no parque da Zarara vou mostrar pra vocês tem um novo frecundão tem um elefante gente olha aqui que bonitinho colocaram um elefante não dá pra ver bem que tá à noite minha câmera não é muito boa meu celular à noite mas colocaram uma nova estátua aqui olha aí a princesa já tá cheirando o bumbum do elefante será que só colocaram essa Vitor aqui será que colocaram só ele tem mais emprecante do par da Zarara não é? é verdade gente a gente vinha vindo da igreja daí resolvimos passar aqui no parque né Vitor daí nós vemos de cara com um novo integrante olha que fofinha gente um pandinha que bonitinho tem um elefante e agora um pandinha né Vitor vamos tirar uma fotinha ali gente no almoço desse domingo resolvi fazer a coxinha da asa bem temperadinha com relmas e limão ali triturado e vários temperinhos pimenta do reino e tudo mais coloquei aqui forma né coloquei aqui nessa forma coloquei um papel alumínio agora eu vou cobrir com papel alumínio e depois quando ela estiver assim que eu vejo que ela tá bem cozida eu vou tirar o papel alumínio pra ela dourar então vai ficar muito saborosa gente eu coloquei também um pouquinho de colorau pra pegar uma corzinha sabe aí já tá tudo cobertinho vou pôr passar no forno que já tá pré-aquecido tô aqui gente pré-cozinhando também as batatas e depois quando for a hora de eu tirar o papel alumínio eu vou colocar as batatas pra dourar e pegar um saborzinho de batata assada aqui junto com a carne de frango e aí gente cozinhar bastante né com papel alumínio daí agora gente acabei de tirar todo esse caldo aqui ó eu acho que eu vou fazer um creminho de milho e vou acabar colocando no creme de milho pra dar um saborzinho especial que é o caldo do frango daí agora que eu tirei vou retornar ele pro forno pra assar então pessoal eu bati mais ou menos aqui dois sachês de milho verde com mais ou menos um meio copo de leite daí o que eu vou fazer agora agora eu piquei um pouco de cebola bem picadinho tá vendo aí coloquei mais ou menos uma colher uma colher e meia de margarina e vou fritar essa cebola depois eu vou acrescentar gente depois que dourar a cebola vou acrescentar aquele cremezinho ali de milho verde né e também vou colocar gente daí nesse nesse creme mais uma caixinha de creme de leite e os outros temperinhos que eu vou mostrar aqui vou mostrando pra vocês tá bom pessoal esqueci de mostrar pra vocês o jeito que ficou a cebola e com que eu acrescentei o creme de leite mas assim eu esperei dourar bastante a cebola não queimar dourar e daí eu coloquei meia caixa de creme de leite daí agora gente eu vou pôr vou pôr sal agora gente também vou acrescentar a pimenta do reino e também um pouquinho daquele caldo do frango assado gente ó pouquinho tá porque senão ele vai ficar aguado tem gente que põe a maisena também pra engrossar mas eu já preferi ele mais molinho assim sabe o creme de leite assim vai dar uma engrossada nele mas não como a maisena se você preferir um creme mais cremoso assim mais durinho não durinho mas assim sabe mais pastoso vamos dizer aí dá pra colocar meia colher de maisena amido de milho né gente eu falo maisena mas é amido de milho pessoal só eu peguei piquei de cebolinha verde e reparti um pouco eu deixei aqui e outro pouco eu já acrescentei no creme de milho pra ir assim se dissolvendo e o sabor ficando mais firme né no creme aí esse aqui quando eu terminar de apurar de deixar assim o milho vamos dizer dar uma cozinhada com o creme de leite né eu acrescento o restante da cebolinha verde mas já tá quase no ponto ó quando começa a engrossar assim sabe e começa a borbulhar aí eu já já tá bem bom ah eu experimentei tá uma delícia gente tá muito gostoso prontinho gente o creme de milho está pronto já acrescentei o restante da cebolinha ó olha que delícia gente eu tô aqui na casa da vó branca daí ó a tia Laíra já chegou de viagem a tia tá aqui bem a vó branca tá ali ó com o cabelo que a tia penteou tá com o cabelo e aí piadinha aí gente olha o tanto de fotos antigas eu tô vendo aqui umas fotos que até eu apareci olha eu aqui gente uma meninona ainda eu acho que eu tinha quantos anos? aqui uns 10 anos deixa eu ver que ano é porque essa sua tantinha mas pelo físico da pessoa aqui eu acho que eu tinha uns 10 aninhos agora tá é a senhora avó eu tô filmando a avó é a senhora olha aí chamou-se bem de pertinho que tem uma amiga do canal que fala assim pelo amor de Deus Vanessa quando você for lá na na avó filma ela aqui ó é a senhora avó ela tá pensando ela tá pensando que eu tô mostrando alguma foto é não tá filmando a senhora é a gente tá filmando ó gente cabelinho da foto vocês nunca viram de cabelinho solto até que tá bastante né tia o cabelo da avó teve uns dias que quase ficou careca né mas eu vou ver agora a senhora quer ver a senhora tá bom eu vou mostrar a senhora espera aí aí a senhora tá vendo é a senhora que eu tô mostrando não é nada viu é a senhora essa aqui é a tia Maria ali do junto a senhora tá aqui em casa eu mostrando ai tia tadinha foi aqui foi agora ó essa aqui é a foto ó vê aí a fotinha depois eu vou ver essa também que essa aqui gente é tudo foto quando a gente morava no sítio que meu avô era vivo que eu era criança olha aqui gente o filhinho da tia Maria que faleceu ó ele era mais novinho ó esse aqui lembra esse aqui é meu pai gente olha meu pai moleque ainda o pai tinha matado vaca é todo ano né tia olha a mesa ainda tia do céu gente essa mesa nós temos até hoje quando ela chega vindo do Paraná que nós compreemos é nova né ela tá chegando do norte argentano nossa gente então gente ó então esse aqui ó ele já não tá mais entre nós esse rapazinho da tia daí essa aqui ó tinha matado as vaca todo ano meu avô separava uma novilha e matava e chamava todos os cipos pra passar o Natal ele ligava um mês antes ele ficava ligando pra saber quem vinha quem não vinha esse aqui não esse aqui eu tinha uma anel ó e esse aqui é o pai o pai amava mexer com carne cortava ele tomava a frente né depois isso aí não esse aqui por favor é da da igreja da tia é ai coisa mais menina tá vendo fotinha mãe por que que você jogou assim deixa eu ver aqui também olha aí que eu já vou ver tá bom pessoal já é outros dias né depois que eu gravei esse vlog pra vocês daí eu editando aqui percebi que eu não finalizei o vlog né agradecendo a todos vocês e se mantém aí gente firme no canal e é por vocês gente que eu tô aqui tá tem dias assim que a gente fica desanimadinho tudo né as coisas estão tão difíceis aqui no YouTube né mas eu lembro da nossa amizade eu lembro do nosso da nossa convivência diária e me motivo né continuar aqui pela graça e pela misericórdia de Deus então eu agradeço muito a vocês muito mesmo de todo meu coração que o Senhor Jesus continue guardando a vida de vocês protegendo vocês e toda a sua família não deixando faltar o pão de cada dia não deixando faltar a saúde a paz e a presença do Senhor aí no lares de vocês e que vocês nunca desistam né do milagre que vocês precisam no tempo do Senhor no tempo de Deus esse milagre vai sim acontecer mas se mantém firme se mantém fiel a Deus que vai valer a pena a espelha em nome do Senhor Jesus e é isso gente até o próximo vlog se assim o nosso Jesus nos permitir tchau tchau